Eu acho que tem dois polos, assim, que nós, enquanto cristãos, num certo sentido, a gente precisa tomar cuidado com eles, assim. Usando a metáfora até da alimentação, é, por um lado, a gente ser pessoas que têm uma espécie de glutonaria cultural, no sentido de só se alimentar da cultura. Obviamente que se alimentar da cultura não é necessariamente errado, né? Você mesmo acabou de mencionar isso falando no exemplo do Iago. Mas se a gente só se alimenta da cultura, aquilo que a gente se alimenta é os nutrientes. Pensando na alimentação física, são os nutrientes que vão moldar nosso corpo, que vão nos dar ou vitamina ou falta dela, ou vai nos dar disposição ou falta dela, ou vai nos trazer problema de saúde ou uma saúde mais longeva. Tudo que a gente ingere vai estar atuando no nosso corpo, assim. E usando a metáfora, então, se a gente só se alimenta da cultura, a gente começa a sermos moldados a partir da perspectiva da cultura. Por outro lado, no outro extremo, há pessoas que têm uma espécie de anorexia cultural, assim. Que é aquele exemplo do isolamento da cultura. Então, tipo, eu não vou assistir nada, eu não vou ouvir nada, eu não vou participar de nada. Eu só quero saber de Bíblia. Não é errado saber, pelo amor de Deus. Eu vou explicar isso melhor. Ninguém vai ler a Bíblia mais. O Kaique falou, já pega o corpo. O pastor falou pra não ler a Bíblia mais. Não sei ler a Bíblia. Não, não é isso. Mas, como a gente falou, o processo de interagir na cultura é um processo de tradução. Então, não adianta eu ser a pessoa mais especialista do mundo no texto bíblico se eu não entendo nada do mundo ao meu redor. Se eu não sei quais perguntas as pessoas estão fazendo, se eu não sei qual que é a visão antropológica de ser humano que os produtores de cinema, os grandes artistas estão tendo e, consequentemente, influenciando um monte de gente, se eu não sei quais são as músicas que as pessoas mais estão ouvindo, qual que é o top 100 Spotify do Brasil, eu preciso ter um mínimo de conhecimento da cultura, ainda que eu não goste, assim, não estou falando aqui de gosto, de preferência, estou falando de entender, de parar intencionalmente pra ver quais são as séries mais assistidas, quais são as músicas mais ouvidas, pra saber o que está rolando nos festivais de música que tocam aqui na nossa cidade, saber o que está rolando nas mostras de filme, porque é isso que vai estar moldando o pensamento da nossa cultura. E se a gente quer comunicar com esse povo, a gente precisa, então, compreender a cultura. Então, tem esses dois extremos, assim, um é essa glutonaria e o outro é essa anorexia, assim, cultural. E eu acho que a gente é chamado pra ter um caminho de equilíbrio nesse sentido, né? Buscando a palavra de Deus, buscando o evangelho, buscando ter uma vida com Deus real, verdadeira, sincera, profunda, mas, ao mesmo tempo, sem abrir mão de conhecer nossa cultura, né? Sem abrir mão de conhecer o que está acontecendo no mundo. A gente precisa das duas coisas, né? Tem uma, se eu não me engano, é do John Stott, assim, ou é dele ou é alguém da geração dele, assim, que fala que um cristão tem que ter a Bíblia numa mão e um jornal na outra, né? O que isso quer dizer? Eu tenho que ter o evangelho, eu tenho que ter o conhecimento bíblico, mas eu também tenho que estar atento ao que está acontecendo. Eu tenho que estar atento ao que está rolando na minha sociedade, no ambiente que eu estou, porque, senão, eu não vou conseguir transpor essa mensagem ou responder as perguntas que as pessoas estão fazendo, né? As crises que as pessoas estão tendo, os dilemas que elas estão enfrentando. E tudo isso tem resposta no evangelho pra isso, né? Mas eu preciso saber primeiro o que é. Então, vamos lá.